Gente, hoje eu tô aqui em um parkour, porém nesse parkour eu não consigo saltar, porque eu tenho que usar essa escada aqui, gente, pra eu conseguir subir essa montanha aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Tipo, eu coloco aqui e eu posso empurrar ela pra ela meio que cair pra frente, só que eu tenho que pegar ela de volta, porque se eu não pegar ela de volta, eu não consigo passar e ir escalando, gente. E se eu derrubar ela longe, eu tenho que descer e catar a escada de volta, então vamos lá a gente jogar esse parkour. Eu não sei se eu vou chegar no final disso aqui, gente, porque é muito difícil, sério, calma. Aqui, ó, eu tenho que derrubar a escada, literalmente. Meu Deus, ela não vai, por que que ela não vai pra frente? Vai a escada, não, 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 não. Peguei, peguei, ok, ok, tá tudo ok por enquanto. Esse é o parkour mais difícil que eu já joguei, gente, sério, mas por enquanto tá de boa aqui. Então vamos lá, vocês acham que eu vou conseguir chegar até aonde? Eu tenho que escalar essa montanha aqui, misericórdia. Tá, peguei, eu tô com muito medo de derrubar essa escada, gente. Agora, pra onde eu tenho que ir? Acho que eu tenho que ir pra cá, pera. Deixa eu derrubar. Ah, tá, acho que aqui dava pra eu ir direto, ou não, né, não sei. Só vamos, gente, só vamos seguir o fluxo aqui. Tá, agora eu acho que eu tenho que pegar pra cá. Ah, eu só tô seguindo, assim, o caminho. E eu vou, hein, que eu não posso pular. Não dá nem pra dar um pulozinho sequer, gente. E é sobre isso, não tá chapando nas montanhas. Agora eu dou um empurrãozinho e peguei. Eu vi que dá pra pegar de volta, até dá, assim, nos últimos casos. Mas daí eu vou ter que gastar... Puxa. Será que eu vou, gente? Ah, eu vou. Fui, fui, deu certo, deu certo. Nossa, se cair o seu eu ia ficar bem triste. E a nossa altura aqui, que nós já subimos, é 28 metros. Meu Deus, isso aqui é muito, gente. Vamos lá, pega escadinha. Tá, ok, aqui. Gente, se vocês repararem, não tem checkpoint. O único checkpoint que tinha era lá embaixo, ó. Lá naquela fogueira, então. Que medo. Mas aqui, pelo menos, se eu cair, eu volto pra cá. Então é meio que uma segunda parte do parkour aqui já. Vamos lá, vamos subir, que eu quero ver até onde eu vou conseguir chegar. Ah, eita, aqui... Gente, aqui... Aqui já vai ficar complicado. Pera, deixa eu ver. Eu tenho que me ajeitar. Ainda bem que dá pra usar o shift, né? Pelo menos. Ai. Não, não. Aqui eu não consigo pegar a escada, gente. Eu tenho que me tacar. Que ódio. Pera, vai. Vamos de novo, vamos de novo. Acho que eu tinha que ter colocado um pouco mais pra trás a escada. Porque até eu empurrar, ela demora pra cair, ó. Tem que dar um tranco. Ah, gente, pegaram a ideia. Tem que dar um tranco, assim, nos escadas. Ó, o menino ia pegar a minha escada e ia ir na minha cola. Pelo meu sofrimento, gente. Vocês viram? Tinha a escada da menina ali. Meu Deus do céu. Aqui. Empurrei. Empurrei. Foi. Foi. E agora... Deixa eu ver. Não é pra cá, será? Acho que é por aqui mesmo. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra trás. Aqui. Acho que vai. Vai a escada. Nossa, tá. Gente, a cada vez que eu empurro essa escada é um treco diferente. Mas tudo bem. Eita, gente, pera. Tá, eu acho que dá pra fazer... Quase que eu perco uma escada, gente. Calma. Aqui. Não. Ai, não mentira que não dá pra pegar daqui. Ai, gente, pera. Eu acho que eu vou ter que grudar bem ela na parede. Por favor. Não. Não, 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 não. Não. Nossa, quase. Tá, vamos lá. Estamos em 47 metros. Minha nossa, gente. Gente, se eu perder a minha escada, eu vou ficar muito triste. Aqui. Eu não sei nem pra onde eu tô indo, mas eu tô só seguindo aqui. Vamos bem de boa, gente. Alguém esqueceu uma escada ali. Ou é do jogo? Não sei. Nossa, aqui vai ser muito triste se eu derrubar a escada. Ai, gente, eu tô com medo. Tá. Deu certo. Deu certo. Ai, meu Deus. Tá. É pra cá que eu tenho que ir. Aquela escada ali não vai me atrapalhar? Será? Tô com medo, gente. Pera. Eu tenho que ficar muito preparada. Se caso ela for cair, eu posso ainda tentar pegar. Aí, deu boa. Estamos em 50 metros. Meu Deus, gente. Aqui, de boinha, de boinha. Pra onde eu vou? Pra cá, pra cá. Nossa, a gente tá muito alto. Meu Deus. Ai, eu amo essas partes aqui que é fácil, né? Que eu não tenho que equilibrar e fazer a minha escada de ponte. Agora, lugares assim. Olha só o abismo que tem ali no meio, gente. Meu Deus. Imagina se cai. Não vou nem falar nada. Nossa, meu coração. Jurei que ia cair. Vamos lá, gente. Meu Deus do céu. Por enquanto, não passamos nenhum perrengue aqui, nenhum sufoco de perder a escada. Então, tá tudo ok. Não, não, não. Ela vai cair. Ela vai cair. Melhor tentar de novo. Vai, empurra. Nossa, ok. Ok. Nossa, agora eu vou ter que vir bem na pontinha pra eu conseguir colocar a escada. Por favor, escada. Não vá. Não vá. Não! Peguei. Peguei. Eu peguei a escada, gente. Pera. Eu vou tentar fazer aqui, ó. Vai, escada. Cai. Escada, cai. Não, não. Ai, eu acho que ela ia cair certo, gente. Mas eu fiquei... Eu me assustei aqui. Vai, 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 vai. Tá, eu acho que eu consigo. Consegui. Ok. Ok. Tá tudo ok. Ai, meu Deus. Vai. Ok. Acho que eu passo aqui também. Deu boa, gente. Ai, calma aí. Deixa eu... Olha, eu acho que lá é o final, ó. Tem uma bandeira. Vamos que vamos, gente. Vamos ver até onde eu vou conseguir chegar aqui. Bem de boinhas. Ó, essa parte aqui, ó. Já tô profissional, entendeu? Uh. E pronto. Será que tem checkpoint? Bem que podia ter um checkpoint aqui, gente. Eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. E agora? Será que eu não posso encostar nisso aqui? Eu posso. Eu tô com medo. Ah, tá. Posso sim. Ah, aqui tem uma escadinha, ó. Caso eu caia. Tá aqui. Empurrei. Fui. Eu acho que é por aqui, né, gente? É, não tem outro caminho aqui além disso, não. Não. Quase derrubei minha escada. Calma, deixa eu colocar aqui. Pontezinha aqui de boa. Vai, escada. Não caia. Ok. Gente, esse é o parkour mais diferente que eu já joguei na minha vida toda. Eu nunca tinha jogado um parkour de escada. Eu não imaginava que ia ser tão difícil assim. Eu já joguei parkour de tiroles, de um monte de coisa. Vai, escada. Ai. Nossa. Será que eu consigo? Consigo, consigo, consigo. Precisei... Não precisei pular, mas nem dá pra pular. Aqui, gente. Gente, estamos em 75 metros de altura. Meu Deus. Ok. Gente, olha o tamanho do buraco. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo aqui. Vai. Eu tenho que calcular muito bem onde eu vou colocar essa escada. Qualquer erro pode ser fatal aqui, gente. Vai, vai, escada. Gente, tá me deixando aí fora. Não! Não! Eu derrubei minha escada, gente. Ela voltou? Ué. Eu tive mais uma chance? Gente, eu acho que o jogo me deu mais uma chance. Que eu não precisei nem comprar. Eu tô com medo. Por favor. Ai! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Tá aqui, gente. Nossa. O jogo me deu mais uma chance. Glória a Deus. Tá, vamos lá. Não vou me afobar aqui. Nossa, eu tô muito feliz. Eu tive muita sorte. Aqui. Ai, calma. Não, 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 não. Socorro. Me afobei, me afobei. Eita, gente. Agora, tente empurrar a sua escada. Ah. Pera. Como assim, gente? Tá, eu acho que é por aqui mesmo, né? Não sei. Tá aqui. Meu Deus. Calma, não vai dar certo. Não vai. Não vai dar certo. Não! Não, 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 não. Ai, gente. Que ódio. Perdi. Pera. Ainda bem que tem uma escadinha aqui, né? Pra gente subir de volta. Eu sinto que aqui vai começar a complicar. Calma. Eu taquei a escada, gente. Eu não pensei. Peraí. Peraí. Que vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, como é que eu vou fazer isso? Não! Não! Eu passei, mas a escada não. E é sobre isso. Socorro. Volta. Vamos lá. Escadinha. Eu confio no seu potencial. Não! 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 Ah, meu Deus. Tô vendo que eu vou ficar meia hora aqui, gente. Gente, deixa o like aí pra eu passar, por favor. Calma. Não. Calma. Não. Aqui, assim, desse jeito ela vai cair. Acho que eu tenho que botar mais pra trás. Meu Deus. Por favor. Escada! Consegui, 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 consegui. E agora... Mentira que eu vou ter que fazer isso, gente. Pera. Como assim? Calma. Não. Não pode ser isso que eu tô pensando, não, gente. Mas pera. Como é que eu vou fazer isso? Eu tô com... Não! Não. Não vai dar certo. Calma. Aqui? Não! Não! A escada ficou lá num lugar bom. Mas eu... Eu fiquei aqui. E agora? Como é que eu pego minha escada de volta, gente? Eu vou ter que pagar. Eu vou ter que pagar. Olha só, gente. Vamos tentar de novo, então, né? Vamos lá de novo, gente. Peguei a escada aqui. Meu Deus do céu. Pera. Eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que ficar muito aqui nesse cantinho. Não! A escada tá me derrubando, gente. Olha só que... Não! E agora? Eu tenho que comprar uma escada. Não, gente. Eu tô ficando revoltada com esse jogo. Uma hora depois. Gente, eu consegui. Eu fiquei até quieta aqui porque... Ah! 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 Não! Eu não consegui. Eu não consegui, não. Duas horas depois. Ok, gente. Eu consegui fazer uma coisa aqui. Mas eu tô com muito medo de pisar e ela cair. Não! Ela caiu. Que legal. É, gente. Mas eu vou ficando por aqui porque é impossível passar isso aqui. Na verdade, pelo menos pra mim. Gente, eu já... Eu me irritei tanto. Eu tô há mais de meia hora tentando passar essa escada aqui. Essa fase. E eu desisto. Mas eu deixo o desafio pra vocês. Porque o link do jogo vai estar aí na descrição. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Chegamos até a altura de 80 metros, gente. Eu acho que foi uma altura boa. Mas tem muita coisa aí pela frente. Então, gente. Quem sabe eu trago uma parte 2 em breve, gente. Não sei se eu tô afim de me irritar aqui mais um pouco. Mas, pessoal, é isso. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Um big beijo fantástico.